Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, já desce aí, já aperta o botão do like aí, se inscreve, que eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que, poxa, entra no canal e não se inscreve, velho, se inscreve aí, aperta o botão de se inscrever, vamos fazer aqui uma espécie de reacting comentado, beleza, mas agora com a câmera aqui bonitona, numa imagem de qualidade, de um tour que os quatro astronautas fizeram da Crew One dentro da Crew Dragon, vamos ver como é que ficou esse negócio, Eu vou traduzindo aqui, a gente vai batendo um papo, vai ficar maneiro pra caramba Antes de começar o vídeo, rapidinho, galera, Black Week funciona, tá, é um preço bacana, beleza, não é essas Black Fridays bizarras que a gente tem não, tá, da Doppel Store, pra comprar camisas como essa daqui, e a do Café e Ciência, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, Black Week de 20 a 30 de novembro, ó, bem legal, olha só, você vai colocar lá 6 camisas no carrinho e vai aparecer 40% de desconto, então tem várias camisas legais, tem os canais que vocês gostam, que todos vocês assistem, inclusive o Café e Ciência aqui, tem lá Astronomia, Biologia, Física, Química, todas as áreas aí, Ciências Humanas também, porque Ciências Humanas também é Ciência, vão lá e compram uma camisa, Mas não se esqueçam, velho, na moral, quando você for lá comprar, não se esqueça de clicar no link que tá aqui na descrição, porque só se você comprar lá, clicando no link aqui embaixo que você ajuda o Café e Ciência, então se você quiser dar um help comprando lá na Doppel Store, certifique-se de que quando você finalizar a compra lá no site, de que você esteja clicando no link aqui do site, beleza galera? Tamo junto? É nóis, bora pro vídeo! Estamos aqui com o Mike Hopkins na Crew One, pra começar o nosso tour, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo ver como é que vai ficar, como é que vai ser nesse negócio. Basicamente, deu boas-vindas, welcome aboard, sejam bem-vindos a bordo. Bem-vindos a bordo, junto com eles, na viagem para a ISS. Quatro astronautas, lembrando, Victor Glover, Shannon Walker, Sushinogushi, que Sushinogushi, pra mim, é o melhor, tá? É porque ele tem aquele jeito engraçado dele, eu achei ele sensacional, é o melhor astronauta que tem o Sushinogushi, é o japonês. E esse aqui que tá falando com a gente, é o Mike Hopkins, que é o comandante. Essa parte aqui é o que eles chamam de Cockpit, pelo visto, né, que ele acabou de falar Cockpit. Todos os procedimentos que eles realizam, tá, que são aqui na tela, né, como eu já avisei pra vocês em outros vídeos aqui no canal. Aqui no meio, ele mostra, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui no meio, ó, tem uma linha senoidal aqui, tá vendo? Uma curva senoidal. É a trajetória da Crew Dragon em torno da Terra, beleza? E aí tem um mapa mundi ali, plano. Agora que a galera, os terrapalhinhos já ficam tudo assim, ó, cadê aqui, ó, tem a régua aqui, os caras já ficam a régua na mão, ó, cadê? Cadê a curvatura pra mim medir, meu irmão? Os caras já ficam a régua na mão. É interessante que isso responde, inclusive, uma pergunta que me fizeram. Se acontecer alguma coisa com as telas, o touch screen, né, se quebrar, sei lá, o cara, o astronauta chega ali, mete o cocão ali na tela, quebra ali. O que que acontece? E aí, não tem mais como controlar? Não, tem os botões de backup aqui embaixo, que são esses botões aqui, ó, eles conseguem fazer os controles, os procedimentos pra a jornada da Crew Dragon até a Estação Espacial Internacional, que é a ISS. Ah, Victor Glover agora, hein? Olha ali, ó. Aqui, ó, Side Hatch. Aqui, a escotilha daqui de lá, ó, é aqui, é por este local que eles entraram aqui no meu mouse, aqui é a porta, vai. É aqui que eles entraram, beleza? Deixa eu responder uma pergunta que provavelmente muita gente vai pensar, por que a câmera é desse jeito, com essa qualidade ruim da imagem? Galera, não é a câmera que é ruim, na verdade a câmera é boa, a que eles estão usando ali. O que está sendo ruim aqui é o buffer, é a transmissão, a qualidade da transmissão. Eles estavam fazendo isso aqui ao vivo, era um streaming ao vivo e do espaço. Então, enquanto não tivermos uma constelação, uma certa constelação de satélites de internet, que possivelmente teremos aí em breve, com vários e vários satélites, enquanto não tiver isso, a transmissão, a qualidade da transmissão é essa daqui. Beleza? Não é igual o que a gente tem de fibra ótica, quer dizer, muita gente nem tem fibra ótica, né? E que fica com uma qualidade boa, uma taxa de upload boa pra fazer streaming, como eu faço, por exemplo, que embora eu tenha fibra ótica, ela não é muito estável aqui. Pelo menos no lugar onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, ela não é muito boa. Mas basicamente é isso, tá galera? A câmera é boa, o problema é o streaming. É igual você aí que quer virar a streamer da Twitch e não tem internet fibra ótica, né? Então quando vai streamar, você pega aquela câmera, a webcam Full HD e mesmo assim fica aqueles troços tudo quadriculado, feio pra cacete, né? Exatamente, porque na sua região não tem internet fibra ótica, basicamente é isso. Ó que interessante, tá vendo? Olha que legal, a parte do lado ali é onde eles entram e saem da Crew Dragon, por exemplo, na hora do lançamento e na hora do splashdown no oceano. Essa parte aqui de cima é o local onde eles abrem, é a parte de cima da nave, onde tem o cone de nariz, que é o nose cone que ele chama, né? O cone de nariz que abre assim, é ali, é aqui na seta do meu mouse, por onde eles saem para entrar na Estação Espacial Internacional. E agora é o Soichi. Soichi neguete. Cadê o Soichi? Cadê o Soichi? Aí ele. Hehehe, ele. O que o Soichi tá fazendo aí, mano? Ele tá falando, mas não tá no microfone ativo dele. A boca dele se mexendo e sai som. Não ativaram. Agora ativou. Agora ativou. Agora ativou. Agora ativou. Getting audio from you currently. I'm sorry. Hey, good evening and konbanwa. This is Soichi Noguchi. I'm now talking through the lower tier of the capsule. Many people see the seat, but Dragon Capsule has amazing vast area of storage. And I'm now sitting over the mid-deck lockers. And this is quite a roomy area. There might be some other creatures kind of slowly coming through you. And this is also a very important stuff. But this is the storage area for the EVA equipment for us when we go up. And this is actually powered payload. And it is now powered. And it's like a refrigerator. Aqui, o que ele falou do EVA, Extra Vehicular Activity, certo? Aqui tem equipamentos para... Eles vão fazer caminhada espacial, certo? Atividade extraveicular, IVA, EVA. Caramba, legal. Aqui é um refrigerador que tem sorvete, mas na verdade não é. Eu falei que tinha sorvete aqui dentro, mas não é. É experimento científico, galera, tá? Não é sorvete que tem ali dentro. Ok, essa é a vasta área storage area underneath our seats. Now I'm gonna turn over to Shannon. Vai passar para Shannon Walker, ok. Alright, thank you, Soichi. As you can see, with the four of us in this Dragon capsule, it's quite a bit more crowded than it was with just Doug and Bob. And so I thought I would show you... Who be viewed? ...some of what it's like to actually live on a spacecraft. Como é viver dentro da... ...da Dragon. Olha a Nikon que eles têm aqui, meu irmão. Tá vendo aí, ó. A câmera que os planilson amam. Aí, ó. Tá aí a Nikon, ó. Ela falou que tem em vários lugares por aí, você tem várias dessas sacolas aqui, né? Para emergências. Que tipo de emergências são essas para essas sacolas? Escrevam aí nos comentários o que vocês acham. Ah, tem a água. Aqui as garrafinhas d'água, tá vendo? E você acaba tendo um pouco de ar ali dentro. Pulou aqui a gravação. A gravidade ali, lembrando, lembrando, não é que não existe gravidade. Não é um ambiente sem gravidade, tá, gente? A força gravitacional, ela continua atuando ali. A gravidade continua existindo ali. Só que eles estão no que o pessoal chama de estado de imponderabilidade, né? Que é uma espécie de queda eterna. É uma espécie de queda livre eterna. Como eu falo nas lives. Imagina que você pula de um prédio e que você nunca cai no chão. Você fica eternamente caindo. Essa é a sensação. Tirando o fato de que se você realmente pular de um prédio, ou sei lá, num parapente ou algo desse tipo. Você tem a força dos ventos ali, você sente os ventos, né? A força aerodinâmica atuando em volta de você. Ali você não tem isso. Então, é como se você estivesse caindo o tempo todo. E por conta disso, ali dentro da garrafinha d'água tem ar. Então, você tem que virar um pouco. Você tem que virar e esperar um pouquinho pro ar subir assim, a água ficar pra parte de baixo. Até você poder espremer um pouquinho ali a garrafa e sair uma gota e beber. E aí, você tem que virar e esperar para a próxima ferramenta. Então, nessa hora, eu vou te mandar para você para Mike. Mike Hopkins, you know. Ok, obrigado, Shannon, Suichi e Victor. E então, eu vou te dizer, nós vamos terminar essa pequena tour de Dragon Resilience aqui com algo muito, muito especial, na verdade. Ele vai finalizar, eles vão finalizar o tour com uma tradição que eles sempre fazem. Uma coisa especial, vamos ver. É a Victor Glover. Ele está recebendo um pin por ser a primeira vez do Victor Glover voando até a Estação Espacial Internacional. A primeira vez do Victor Glover, galera. 100 km, 100 km. Parabéns, Victor Glover. Estão todos ansiosos, todos animados. Aí, acabou. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. E coloquem aqui nos comentários se tiver alguma coisa que faltou falar ou que eu não tenha percebido do vídeo. Foi um react, então, comenta aí, deixe aí nos comentários para poder acrescentar informação. Show? Tamo junto. É nóis. Se inscreve no canal, véi. Se inscreve aí, perna para todos se inscrever. Até a próxima. Auf Wiedersehen. E aí E aí E aí Obrigado.